Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, esse é um vídeo muito especial que eu quero mostrar o trabalho da manchinha com a Jaque, que é a dona dela. A Jaque é uma cliente minha de Florianópolis que optou por fazer o treinamento com a cola eletrônica e nesse vídeo vocês vão ver uma série de pequenos clipes do progresso da manchinha. Manchinha, essa cachorrinha muito bonitinha que vocês estão vendo aí. Vocês viram que nesse primeiro clipe o que foi visto foi o início da caminhada estruturada, ou seja, como começar a ensinar o cachorro a andar com essa ferramenta. A grande intenção da caminhada estruturada é fazer com que o cão não se distraia, olhe para você. Nessa parte do vídeo vocês vão ver ela fazendo o treinamento do tapetinho, que é o treino de place, é você indicar onde o cão deve ficar em casa, ele deve ficar e esperar você para a próxima orientação. Você vê que nessa primeira fase o cão pode ficar um pouco confuso, não saber bem o que fazer, mas é importante que a gente volte e redirecione como ela está fazendo aí. O que vocês vão ver ela fazer nesse vídeo é super interessante, parece bobagem, mas é você se movimentar ao redor da casa e manter o cão no mesmo lugar. Esse exercício é super ultra importante para as pessoas que têm cães com ansiedade de separação. É muito importante que o cão aprenda a ficar no lugar e não sair até que você oriente. Está vendo que ela está reforçando com a comida do dia, que é muito importante. Então você usa a coleta eletrônica e ao mesmo tempo você usa a comida do dia. Você motiva, você se comunica, você informa para o cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer. É muito importante você ter essa alternativa de direcionar o cão, de mostrar para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. A comunicação clara não é exatamente com palavras como vocês estão vendo. Ela só está reforçando que ela quer que a manchinha continue nesse espaço, no colchonetezinho dela e ela vai corrigir quando for necessário. Então vocês vão ver que é um processo super tranquilo, é simples, é suave, mas requer muitas repetições e muita consistência. Vocês vão poder ver que ela vai e volta várias vezes e é isso que vocês todos precisam fazer. Para os cães entenderem o novo comportamento, uma nova associação, eles precisam repetir o comportamento diariamente várias vezes por dia. É muito legal ver essa transformação porque essa cachorra tinha alguns problemas muito sérios, principalmente com estímulos, reatividade forte, principalmente com pessoas, o que fazia do convívio dela doméstico e social uma coisa mais perigosa. Vocês vão ver que eles moram perto da praia, então a possibilidade de você poder andar com o seu cachorro solto e ainda assim ter controle é essencial. Isso traz uma liberdade muito grande para os dois lados, na verdade. Ela adora fazer a atividade física dela e quem não gostaria num cenário tão bonito como esse. Mas é importante que você tenha o cão sobre o seu controle, é importante que ele saiba vir até você e responda aos seus sinais. Então principalmente em cidades menores, quando tem bastante espaço, são cidades onde você vai ver muito cachorro solto pela rua e vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Mas é importante que ela saiba seguir as orientações do dono dela que está na bicicleta e andar sempre perto dele. É muito importante que o cão siga a sua direção, saiba para onde ir. Por isso que eu enfatizo bastante a questão do cão ignorar as distrações. Só quando o cão aprende a ignorar as distrações é que ele consegue realmente ter uma caminhada mais prazerosa como vocês estão vendo, que é seguindo a orientação, tendo foco no dono, na pessoa que está orientando essa atividade. Se você não direciona e você não diz ao cão como você quer que a caminhada funcione, isso fica muito difícil. Agora vocês vão ver ela num cenário que era muito arriscado, que normalmente é a moça que trabalha na casa dela. Ela tem, antigamente, ela tendia a avançar ou rosnar aí pra cima dela. Então esse é um exercício de tolerância, de controle, de impulso que eu falo sempre pra vocês. É muito importante o cão aprender a controlar esse impulso dele de fazer o que normalmente ele fazia, do que antigamente ele fazia, do que era comum pra ele. Pra ela é importante estar no lugar dela e ver a moça transitar pela casa sem que ela tenha que intervir. É muito importante também que a pessoa no cenário em si saiba advogar pelo cachorro também, ou seja, o papel da moça que vocês estão vendo no vídeo é ignorar ela e fazer as atividades que ela tem que fazer. O que a manchinha tem que ter nesse momento é só atenção no dono. Você viu que teve uma correção aí, que foi muito importante pra ela. Ela precisa entender que ela não pode focar na pessoa, ela não pode fazer aquele olhar que trava e olha pra pessoa e fala assim, eu vou de qualquer jeito. Então, muitas vezes você tem que subir um pouco de nível, só pra deixar claro pro cachorro que esse é o limite, é só até aqui que você vai. Se você passar disso, você vai ter uma correção. Então, é importante o cachorro ter esse alerta. Isso também é comunicação. Ele entender o que ele não pode fazer. Essa correção que ela deu foi 100% porque ela fez no momento certo, no momento exato. Isso que vocês estão vendo aqui, já o resultado, são semanas depois. Ela tá num consultório veterinário que antigamente era um programa muito estressante pra ela. Ela ficava muito inquieta, muito agitada. E hoje vocês estão vendo ela sentadinha aí no chão, quieta, esperando os donos dela se comunicarem com o veterinário. Isso é super importante. Consulta veterinária faz parte da vida de todos os cães. E eles precisam saber o que fazer no consultório. O consultório não é lugar de festa, não é lugar de farra. É lógico, pra cães que gostam de estar no consultório veterinário, é lógico que eles podem cumprimentar, mas eles têm que saber ficar quietos. Essa é uma parte do vídeo muito importante pra vocês verem o que eu citei no início. Nesse tipo de cenário, tem vários cães soltos. E o que é importante pra ela? Ela focar no dono dela. Ela focar na pessoa que tá orientando a caminhada dela. Olha a quantidade de cães que tem ao redor dela. São todos cães soltos. E o que é importante pra ela? Continuar na posição dela, seguindo as orientações do dono. Aí, nesse momento, vocês viram uma pequena correção. Quando ela quis ir até lá, ela só foi corrigida levemente pra voltar exatamente pra onde ela deveria estar, que é do lado dele. Essa, gente, é uma cena excelente. É muito importante que as pessoas vejam isso. Esse é um processo de socialização extremamente valioso. Quando você tem cães andando dessa maneira. Socialização não precisa ser excitação. Não deve ser excitação. Não deve ser loucura. Deve ser calma e tranquilidade. Você vai ver que essa cachorrinha branca é uma cachorrinha que vive na região, mas não é o papel da manchinha engajar com ela. O papel dela é continuar do lado dos donos, seguindo a orientação. É muito legal a gente ver o resultado de um bom trabalho como esse. Como essa cachorra ganhou liberdade, ganhou inclusão social. A família dela também, que muitas vezes não conseguiam receber pessoas em casa por causa da reação dela. Olha o quanto você consegue evoluir. Olha o quanto você consegue mudar a sua vida e a vida do seu cachorro. Quando você tem na sua mão uma ferramenta que te dá a capacidade de intervir, de se comunicar com o seu cachorro de uma forma clara, para que ele realmente possa fazer parte da sua vida por completo. Eu fiquei muito feliz de ver o resultado do trabalho com ela. E as pessoas que não têm ainda conhecimento de como essa ferramenta funciona, procurem saber mais detalhes, entrem em contato comigo. Tem vários profissionais que trabalham com isso. E eu garanto para vocês, isso pode mudar a vida de muitos cães. E aí Obrigado.